Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de produtos baratos de supermercado. Hoje vou começar aqui uma minissérie de produtos de maquilhagem de supermercado, portanto os melhores produtos de supermercado que eu mais gosto, os achados do supermercado. E hoje vamos fazer o primeiro vídeo deste segmento que vai ser a falar dos meus produtos favoritos que encontram. E aqui vamos falar apenas de supermercado, portanto, que se encontra em Continentes e em Wells, visto que as Wells normalmente estão dentro do supermercado, portanto, só marcas que se podem encontrar fisicamente em supermercados e Wells. Óbvio que eu tenho um monte de produtos baratos, gosto muito de outras marcas que se podem encomendar online, mas hoje e nestes próximos vídeos desta série, que eu acho que vou chamar achados do supermercado, vamos criar um hashtag, vamos falar apenas de coisas que se consegue comprar fisicamente em supermercados. Portanto, hoje vamos fazer o primeiro vídeo que vai ser a falar de primers, bases e corretores. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora, então, vamos começar com primers e tenho três para falar, apenas um tenho, fisicamente, para vos mostrar, mas eu vou falar também de produtos que eu já tive, portanto, eu já tive várias vezes outros produtos que gosto muito e que se calhar neste momento não tenho na minha coleção, mas vou falar deles na mesma porque em algum ponto já devem ter aparecido aqui no canal e eu já os mostrei, portanto, mesmo que eu não tenha agora, acho que é pertinente falar de produtos que são bons e baratos e que eu gosto e confio, apesar de não ter no momento. Em termos de primers, tenho dois para falar, três para falar, dois para falar. Portanto, um deles eu tenho aqui fisicamente, que é da Rimmel e está nojento, desculpem, e é o Stay Matte Primer. Eu não tenho completamente a certeza se ainda se consegue encontrar isto, se isto ainda se faz, mas eu acho que sim. E é um primer barato da marca Rimmel, que para quem tem a pele mais oleosa, é muito bom para matificar. Este é único e exclusivamente para matificar. Quem está à procura de um primer que seja mais para alisar o grão da pele e aperfeiçoar os poros, tem o Maybelline Baby Skin, que eu vou deixar aqui, que é um tubinho azul e o esse, creio também que encontram nos supermercados. É mais uma textura silicone e, portanto, para alisar o grão da pele e pôr aquela base muito lisinha debaixo da base, é espetacular. Ora, na seguida vamos falar de bases. Vou começar com uma base que eu não tenho de momento, mas que já falei muitas vezes aqui no canal, que é da Rimmel e é a Matte Perfection, mais uma vez vou pôr aqui, que é uma base extremamente luminosa, com boa cobertura e que dura super bem. Acho que é a base mais natural, digamos assim, entre o luminoso da espécie de pele, sabe? Entre o luminoso e o matte que há no supermercado, na minha opinião. E depois tenho aqui um monte de outras que têm cada uma o seu acabamento diferente. Em termos de base muito, muito, muito hidratante, para as peles mais secas e que deixa a luminosidade mais intensa, é esta da Bourjois, que é a Healthy Mix. Esta é mesmo muito, muito, muito hidratante, tem boa cobertura construível e é muito, muito boa para as peles mais secas. Depois, para as peles mais oleosas, tenho aqui duas opções. Sim, eu diria duas opções, se bem que há aqui algumas que também dão muito bem para peles oleosas, mas as peles mais oleosas. Temos a famosa L'Oreal 24 Hours Infallible Matte Cover, portanto, a matte normal. E depois, quem quer? Portanto, a matte tem uma boa cobertura, tem uma cobertura média-alta. E depois, quem quer mesmo uma cobertura total, tem a mesma, portanto, infallible, mas a total cover. Portanto, as duas matte, esta com uma cobertura construível média-alta-alta e esta completamente total, as duas com um acabamento matte muito, muito boas. E tenho aqui duas que eu diria que são entre médias, portanto, vão ser boas para peles não completamente secas, mas um bocadinho mais secas e também dá para as peles oleosas, não dá para as mais oleosas nem para as mais secas, dá ali para aquela malta do meio, digamos assim. Uma delas é a Fit Me Matte and Poreless, que diz que é papel normal de oleosa. Eu acho que é uma pele só um bocadinho seca, uma pele mista consegue utilizar. Esta base tem um aspecto, ela diz que tem um aspecto completamente matte, mas eu acho que ela tem um aspecto semi-matte. E o melhor dela é que, para preencher os poros e para dar aquele efeito porcelana na pele, de todas as que eu vou falar aqui, esta é a melhor para isso, sem dúvida. E depois temos a da Catrice, que é a HD Liquid Coverage, esta é também mattificante, mas eu não diria que é a mais matte, por exemplo, as Infallable são muito mais mattes do que esta. Esta aqui tem bastante cobertura, mas é muito, muito fininha, portanto, de todas as que eu estou a falar aqui, é a mais fininha, porque é mesmo líquida, 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 tem um aspecto matte, semi-matte, e uma ótima cobertura, e é mesmo, portanto, em termos de fininha e efeito segundo a pele, quase imperceptível, é esta. No entanto, como é meio matte, acaba por se perceber que está lá, por exemplo, a da Rimmel é um bocadinho mais espessa, mas tem um acabamento mais pele. Esta não tem um acabamento tão pele, mas como é tão fininha, torna-se também bastante imperceptível. Por fim, tenho outras duas para falar, que são as minhas descobertas mais recentes. Uma muito boa para pele seca, mas também dá para peles mistas. Mas pele muito oleosa, vai ter que matificar, mas também se aguenta muito bem, porque esta linha aguenta super bem. Mas esta especificamente, acho-se muito boa para peles secas. Tanto esta como esta. Esta com mais duração, esta mais hidratante, mas as duas muito hidratantes e as duas muito luminosas. Só que com uma duração um bocadinho diferente e uma hidratação, esta mais intensa e esta menos intensa. Esta é a Infallable 24 Hour Fresh Wear e é um lançamento muito recente. E por fim, em bases, tenho que falar de uma opção que tem muita proteção solar. Portanto, completamente diferente das outras. Eu, por acaso, não reparei se alguma destas tinha proteção solar. Mas se tiverem, será muito, muito pouca. E até acho que nenhuma delas tem. Mas esta é a minha opção de supermercado para quem quer uma base com bastante proteção solar. Esta é da Maybelline e é a Dream Urban Cover. Que tem cobertura total, é ligeira e tem SPF 50. Portanto, é uma base fininha, ligeira, mas com muita cobertura. É mesmo base, 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 ok? Tem um aspecto, tipo, não é nem completamente luminosa, nem completamente mate. Ela, claro, como é uma base que tem muita proteção solar, vai ser, se calhar, um bocadinho mais luminosa por causa da luminosidade do, portanto, proteção solar, do protetor solar. Mas, em termos de, portanto, para proteger a pele, SPF 50 é, assim, a única que eu já experimentei até agora de supermercado que tem performance de uma base com SPF boa. Porque, normalmente, bases com muito SPF costumam ser bases que aguentam um pouco na pele ou que ficam muito gordurosas ou muito viscosas ou muito grossas. E não é o caso desta. Esta é fininha. É mesmo, vocês quase não percebem que tem SPF. É uma base mesmo muito confortável e com boa duração, mas com SPF 50 que é top. Ok, aqui um momento de pausa muito rápido que eu me esqueci de dizer no vídeo. Não interessa qual é que é a base que vocês estão a usar em termos de proteção solar, ok? Quer tenham uma base com proteção solar 50, quer tenham uma base que não tem proteção solar, proteção solar, por baixo, é sempre indispensável, ok? Very important. Usem sempre proteção solar e só depois uma base ou com extra proteção solar ou sem proteção solar, mas proteção solar é, tipo, a coisa mais importante de sempre, ok? Eu esqueci de dizer no vídeo, mas very important, ok? Ok, por fim vamos falar de 4 corretores. Um deles eu não tenho aqui, mas também já apareceu aqui no canal várias vezes, que é, eu diria que é talvez o corretor mais leve, em termos de cobertura dos que eu vou aqui falar, que é o Fit Me da Maybelline. É Maybelline? Eu acho que é Maybelline. Que é aquele quadrado que dá para puxar. É um corretor super antigo, mas muito, muito bom. Tem uma cobertura ligeira a média, não vai a total, mas é muito cremoso, muito fácil de espalhar, muito liquidozinho e muito hidratante. Outro também numa família bastante hidratante é este da Maybelline e é o Instant Anti-Age Borrador, que é aquele que tem aqui a esponjinha cá em cima. Este é um clássico, funciona para toda a gente, é muito cremoso, muito hidratante, mas não é gorduroso, sabem? Portanto, ele vai aguentar em qualquer tipo de pele e tem uma cobertura muito, 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 muito boa. E depois temos um completamente mate, que é mesmo cobertura completamente total e mate, e um intermédio que tem muito boa cobertura, mas não tem aquele acabamento completamente mate. Este é a minha sugestão à prova de água, de longa duração, mas que não é completamente mate. Portanto, este vai durar mais do que tanto este como o Fit Me, mas não vai ser mate, 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 como o próximo que eu vou mencionar. E este é o Liquid Camouflage da Catrice, que diz que dura 12 horas, ele dura muito bem e diz que é à prova de água, ainda não testei isso, mas hei de testar em breve. É um corretor muito barato, cobre super bem, dura super bem, é espetacular. E, por fim, a opção que tem mais cobertura de todos os que eu falei aqui e que tem um acabamento mais mate e que não mexe de todo e que é o que seca mais, é este da L'Oreal. É daqueles que têm os aplicadores bem gordinhos e que seca completamente mate e tem aquela cobertura que só põe-me um bocadinho e tapa tudo, 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 que é o Infallible, portanto, da L'Oreal. Infallible More Than Concealer, que é este aqui. E esta é a minha última sugestão de produtos de rosto do vídeo de hoje. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado do primeiro vídeo destes achados de supermercado. Espero que me digam aí embaixo nos comentários se gostam de algum destes produtos que já experimentaram, algum destes é dos vossos favoritos. Se não gostam de algum destes produtos, tenham, por favor, em conta que isto é a minha opinião e a minha experiência e estou apenas a partilhar de modo a poder-vos, se calhar, ajudar a escolher coisas baratas, boas e que são de fácil acesso no supermercado. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal. E até ao próximo vídeo. E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.